O que é a teoria sintética? Isso daqui leva ao aumento da variabilidade gênica. Esse aumento de variabilidade gênica, se aquela variabilidade gênica for precária, naturalmente o próprio meio ambiente vai selecionar. Se acaso essa variabilidade, as mutações ou as recombinações são benéficas para o ser, então essa variabilidade é benéfica para aquele determinado ser, para aquela espécie, naturalmente o próprio meio deixa, e aí o que vai acontecer? Então, na realidade você tem uma adaptação. Veja você, que nós temos então, nós tínhamos dito seleção natural, nós vamos ter aqui, está vendo só a seleção natural. Lembrando você, o que quer dizer seleção natural? Vamos considerar uma variabilidade gênica? Um determinado animal, lá da África, deu a cria a um determinado descendente. Nesse determinado descendente, ele tem, vamos considerar, algumas mutações que não sejam benéficas. Então ele está com algum defeito, algum membro dele está meio com problemas. Mas, naturalmente, o que é que o predador ele faz? Ele vai selecionar. Na realidade, a seleção natural, o predatismo, o predador, não vai pegar aquela espécie mais bonita, mais gordinha, etc. Ele pega o mais fácil. Todos os carnívoros, geralmente, pegam aquele mais fácil. Quem que é o mais fácil? É o doente, é aquele que tem problemas, é aquele que está machucado, é aquele que mesmo, mais fracos, que pode surgir através dessas mutações, pode surgir aquele mais fraco. Então, esses um, então, naturalmente, vão ser selecionados. O próprio meio retira eles desse determinado ponto. Então, aqueles que têm maior adaptação, naturalmente, eles vão permanecer aí. Aí você vai falar, professor, como é que nós temos a prova da evolução? Nós temos várias. Primeiro, né, existe várias, várias evidências dessa determinada evolução. A primeira é a paleontologia. Quando se fala em paleontologia, lembre-se bem, os fósseis. Através de fósseis, é possível a gente, o que mesmo? Verificar o tempo, o período que se tem isso daí. Esse daqui é o documento, o documento que nós temos. Através da paleontologia, é o documento. Nós temos as provas bioquímicas. Através das provas bioquímicas, através do DNA, todos os seres vivos têm o DNA. A mesma forma de fabricação de proteína. Todas as células têm a membrana fósfora e proteína, que são iguais. As enzimas que atuam na respiração, na fermentação, no primeiro processo, na glicólise, praticamente são todas iguais. Então, nós temos muita prova bioquímica. Embriologia também. Através da embriologia, nós começamos, nós poderemos verificar. Anatomia comparada. Você nunca viu um leão de perto. Eu falo para você, tira o coração. Você sabe onde está. Portanto, é a comparação com todos os seres vivos. Ele tem aquela determinada semelhança. Órgãos homólicos e órgãos vestigiais. Então, vamos lá. Essa aqui é a primeira prova da evolução. Esse daqui é o documento da existência, que houve o que mesmo determinada espécie lá para trás. O que é que os paleontólogos fazem? Eles pegam esses determinados fósseis e eles vão montando a sequência dessa determinada evolução até chegar hoje em dia. Muitas vezes falta um elo perdido entre esses determinados fósseis. A bioquímica comparada, para você ter noção, análise de proteína e de ácido azucleico mostra o grau de semelhança entre os próprios indivíduos. Esse daqui, eu quero que você guarde muito bem isso daí. Relógio molecular. O que quer dizer o relógio molecular? É aquele momento em que houve uma determinada alteração do DNA. Então, houve uma determinada mutação. Então, a proteína já vai ser diferente. Então, é a técnica da evolução molecular para relacionar o tempo de divergência entre duas espécies com um número de diferentes moleculares, medida entre a sequência do DNA e proteína. Se nós verificarmos o citocromo C, determinado tipo de proteína, humano com outros animais, se nós pegarmos a nossa proteína C, comparar praticamente com o chimpanzé, não tem diferença nenhuma. São iguais. Se eu pegar uma ave, dá 13 aminoácidos a diferença. Se eu pegar um fungo, dá 41 aminoácidos. Se eu pegar a baleia, 8 aminoácidos diferentes. Se eu pegar alguns pinches, 20 aminoácidos diferentes. Bom, então, se nós analisarmos, o chimpanzé estaria mais próximo do homem. Exatamente porque o que mesmo? Essa determinada molécula DNA, o mesmo de determinada proteína, o citocromo proteína, ela, o que mesmo, é igual. Quem é mais próximo do homem? É a baleia. A baleia não é uma amífera. Olha lá, tem 8 aminoácidos apenas. Então, nesse relógio, houve uma pequena mudança ali. Depois vem o que mesmo? As aves, com 13 aminoácidos. Aí, o que mesmo? Vêm lá os peixes. Se você analisar a evolução, nós começamos com peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E, finalmente, o fungo vai estar bem lá atrás. Então, quem é o passado lá? Seriam os fungos, né? Comparando hoje em dia com a espécie humana. Tudo bem? Então, vamos lá para frente. Através disso daí, é possível nós colocarmos as relações filogenéticas. Através desse procedimento. Isto é, através do relógio molecular. Então, é possível nós verificarmos a evolução praticamente dos vegetais. Os vegetais iniciam-se, porque mesmo com as algas. E aí, aparece quem mesmo as briófitas. Lembrando vocês que as briófitas precisam de grande quantidade de água. Porque a sua reprodução ainda depende da água, né? Elas são vegetais pequenininhos, rasteiros, né? E aí, o que acontece? Dela vai originar quem mesmo as pteridófitas, que são as samambaias. Mas, para isso, as samambaias já são maiores. Já existe a presença de vasos. A samambaias ainda precisam de grande quantidade de água. Não quanto uma briófita. E aí, vai surgir quem mesmo as gimnosfermas. As gimnosfermas são aquelas que têm semente, portanto, não têm fruto. Finalmente, as angiosfermas. Quase todas as plantas que você vê são as angiosfermas. São aquelas mais recentes. Porque elas já têm flores, já têm o que mesmo? Frutos. Muito bem. Nesse determinado relógio molecular, então, foi possível você verificar o que mesmo? A descendência. Isto é, pegando determinadas proteínas dela, dá para a gente verificar a diferença que existe. Bom, através disso daí, então, nós classificamos a biologia em seis rengos. Nós temos três domínios. Nós temos, então, as bactérias, as arcai e nós temos a eucária. As bactérias, elas são os seres procariontes. E ela dá origem mesmo a zeubactéria. A bactéria é verdadeira. São a maior parte das bactérias que a gente vê aqui. E aí, nós temos as arcai, que são as arqueobactérias. São aquelas que vivem em ambientes mais difíceis. Muito difíceis de sobrevivência. São as metanogênicas, são as termófilias, assim lá e vai. A nossa célula tem mais, tem mais parentesco com as arqueobactérias. Através desse relógio molecular. Então, a zeucária, nós temos o que mesmo? Maior grau de parentesco, os animais com ela, do que a zeubactéria. Então, a partir desse daqui, surge a arcai e aí a zeucarionte. O que quer dizer? O todo ser zeucarionte. Quem são os zeucariontes? Os protistas. Quem são o que mesmo? Os protozoares que vão estar ali. Nós temos quem mesmo? As plantas. Aí, nós temos os fungos. Aí, nós temos os animais. Se você analisar aqui, os animais estão mais próximos ao fungo. Por quê? Porque a reserva, por exemplo, dos animais é o glicogênio. E do fungo também é o glicogênio. Então, eles são bastante parecidos. A planta já é um pouquinho mais distante. Então, na realidade, nós não temos cinco gêneros. Aquilo que você falava monera, ele dividiu nessas duas aqui. Eubactéria e arqueobactéria. Antigamente, você tinha moneras, protistas, plantas, funge e animais. Hoje em dia, não. Monera foi subdividido em duas. Eubactérias e arqueobactéria. Tudo bem? Então, olha lá, então. Então, nós temos as eubactérias, que dá início. Aí surge o que mesmo as arqueobactérias. Todos eles são o que mesmo unicelular, procarionte. Aí aparece o protista, que são já eucariontes. Como é o caso, as algas e unicelulares. E aí temos as plantas, que são eucariontes. Nós temos animais, que são pluricelulares, eucariontes. E também os fungos, que podem ser unicelular ou pluricelular. Mas eles são o que mesmo? Eucariontes. Então, por aqui, através desse relógio molecular, é possível a gente verificar o que mesmo? O grau de parentesco. Através dessas provas bioquímicas, da molécula DNA, de molécula de proteína. Principalmente a hemoglobina e algumas proteínas que dá pra gente verificar. Então, nós temos, então, aqui vários tipos. O tubarão, tem o peixe, tem o anfíbio. Então, é possível construir isso daqui. Então, através, então, todos eles são vertebrados. Através do esqueleto ósseo. Isso daqui é cartilaginoso. Todos eles têm. Aí, o que mesmo, eles têm quatro membranas ali. E assim, excessivamente. Então, vai se formando até se fazer essa determinada diferença total aí. Quando nós temos que entender o seguinte. Por que nós temos essa determinada semelhança? Porque tinha-se o ancestral comum de todos os seres vivos. O que é que aconteceu com ele lá? Então, com aquelas mutações, recombinação gênica, né? As migrações. Eles migraram pra regiões diferentes. E aí, eles passaram a ter mutações, recombinações, seleção natural. E aí, vai surgindo as espécies do que mesmo, diferentes. É isso que vai dar origem, o que mesmo, a novas espécies. Lembre-se bem. A palavra irradiar significa do mesmo ponto, tá irradiando pra todos os lados. Então, o ancestral é comum, originando seres de várias espécies aí. Através da prova em biologia, se você desse uma olhada aqui, praticamente quase tudo igual. Não é? Muito bem. Se nós analisarmos praticamente, se nós verificarmos, nós vamos verificar aqui o peixe, aqui a salamanda, tartaruga, as galinhas, o coelho, os seres humanos. Nós vamos verificar que existe uma semelhança muito grande nessa prova em biológica. Todos eles são criados aqui mesmo, dentro da água, né? Os processos de formação, praticamente, são todos iguais. Então, através da embriologia, é possível a gente verificar que existe uma determinada prova. O que são órgãos homólogos? Órgãos homólogos são aqueles que têm a mesma origem embrionária. Isto é, se é derivada da ectoderme, endoderme, mesoderme, né? Se ela tem a mesma origem. Podendo ter a mesma função, função diferente. Veja você, por exemplo, um ser humano. O nosso braço equivale o que mesmo? A pata dianteira do gato. Se nós verificarmos, o tecido ósseo existente aqui é tudo derivado da mesoderme, aqui também. Este aqui, o golfinho, também é derivado da mesoderme. Se nós verificarmos o morcego, também é derivado da mesoderme. Portanto, eles têm o que mesmo? Funções diferentes. Gente, para nós aqui, o nosso braço tem a função que mesmo é alimentação e proteção. O gato, por exemplo, né? A pata dianteira é locomoção, é a defesa, né? O golfinho, ele serve o que mesmo para nadar, né? No caso, por exemplo, morcego, ele tem a função voar, deslocamento, né? Então, tem a mesma origem embrionária, porém as funções são diferentes. Tudo bem, gente? Tá? Até a próxima aula que nós vamos verificar. Um abraço.